Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Olha só, você já tentou de tudo pra emagrecer? Isso aqui representa um quilo de gordura Imagina se você perder um quilo Olha o tamanho disso aqui Só com um pote desse, isso aqui já vale a pena demais Só que o seguinte, tomando duas cápsulas por dia desse produto Em até uma semana, cada sete dias Você pode perder até três quilos de gordura Imagina três negócios desse tamanho aqui saindo do teu corpo Claro que o resultado varia de pessoa pra pessoa Mas esse produto é um produto excelente que detona gordura Elimina pelas fezes e pela urina Então aproveita agora que tá com uma promoção muito especial E tá com frete grátis Vai lá, vamos perder toda essa gordurinha acumulada Imagina isso aqui saindo da tua barriga E tá com frete grátis